ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher fica ferida em confusão entre polícia e foliões na banda do galo. Fluxo de veículos intenso na volta para casa, 6 mil carros ainda são esperados depois do carnaval. Mais de 400 motoristas são flagrados pelo Detran na Operação Lei Seca. Igreja Católica lança campanha da fraternidade deste ano na zona centro-oeste da capital. Procura por peixes deve aumentar 12% nas feiras da cidade devido à quaresma. O Jornal em Tempo desta quarta-feira de cinzas já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A tradicional banda do galo reuniu 150 mil pessoas ontem na Avenida das Torres. Em meio à multidão, casos de violência foram registrados. Teve confusão entre a polícia e donos de paredões de som, aquelas aparelhagens montadas em malas de carros. E uma mulher ficou ferida. Foi nessa esquina. Aqui teria sido formado um paredão de som, segundo a polícia. São aparelhagens como essas, instaladas em picapes e malas de carro. O som é alto e proibido. Os paredões foram alvo do Detran durante a banda do galo. E os donos não gostaram. A confusão começou durante uma abordagem dos agentes do Detran. Eles teriam sido recebidos agarrafadas e pedradas. Foi preciso chamar a polícia e uma mulher acabou ferida. A vítima é Voneide Freitas, de 46 anos. Ela estava com amigos e um marido. Segundo ele, a esposa foi atingida por uma bomba de efeito moral jogada pelos policiais. E perdeu a visão no olho esquerdo. Luciano conta que já estavam de saída quando tudo aconteceu. A ROCAM tentou prender um rapaz lá na truculência e muitos não gostaram. E aí eles começaram a jogar garrafas de vidro para cima do pessoal da ROCAM. E nisso a gente veio se afastando, se afastando e correndo. E a ROCAM revidou com bombas, aquelas bombas de efeito moral. Quando nós já estávamos chegando na outra pista, escutamos só o estouro. E ela falava que não conseguia olhar de um lado, olhar e o sangue estava cruel na cara dela. Ela está internada no pronto-socorro 28 de agosto e vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira. Segundo o diretor do DETRAN, alguns agentes também se feriram. Quando nós chegamos lá, nós fomos recebidos com garrafas, com pedras. E nossos veículos ficaram amassados, tiramos fotografias, fizemos boletim de ocorrência, porque aquilo ali é um bem público, não pode ser depredado. O caso foi registrado nesta delegacia e a Corregedoria vai investigar a conduta dos policiais. A ROCAM chegou a prender ontem, um trio que fazia arrastões. Por meio do GPS e do telefone celular de uma vítima, eles conseguiram apreender vários objetos roubados e prender os três suspeitos. Hoje, policiais da ROCAM ainda estavam nas imediações da Avenida das Torres. Além da movimentação deles, pelo menos 10 garis trabalhavam no local. Uma grande quantidade de lixo foi deixada, inclusive muitas garrafas de vidro. Muita gente voltou para casa hoje depois do feriado prolongado de carnaval. Seis mil veículos ainda são esperados até o fim desta quarta-feira. Cerca de 45 mil veículos saíram para as principais estradas. Na M070, o fluxo foi intenso. Agora voltar para a realidade. É, agora trabalhar, né? O ano vai começar. A maioria das pessoas que veio do interior diz que a viagem foi tranquila. Você está voltando do feriado, como é que está a estrada? Está bem, está boa, está bem conservada. Bem organizada, está legal. O movimento está bem legal, o trânsito. Já na barreira que dá acesso às rodovias M010 e BR174, a volta dos motoristas foi tranquila. Segundo o batalhão de trânsito, o movimento foi maior ontem à tarde, mas cerca de 6 mil veículos ainda são esperados para voltar. Por aqui, houve também ocorrências de veículos roubados e documentação atrasada. Tivemos dois veículos apreendidos com restrições de roubo, que foram todos apreendidos na delegacia e, em consequência, devolvidos aos seus devidos donos. Tivemos 28 documentos CRLV apreendidos devido a atraso de licenciamentos e num total de 96 autos preenchidos nesse feriado. O Detran flagrou mais de 400 motoristas dirigindo embriagados nesse carnaval. A repórter Sara Alencar tem outras informações, Sara. Pois é, Marcela. O Detran divulgou um balanço parcial da operação de fiscalização feita durante o período do carnaval, com blitz em diversas zonas da cidade. Hoje, 421 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante. 27 delas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. E mais 121 pessoas foram flagradas por dirigir sem a carteira de habilitação. E olha, 80% eram menores de idade. E quanto ao serviço do Disque Pilec oferecido pelo órgão, ele teve 148 chamadas, mas 60% foram de trotes. Esses dados foram contabilizados desde a última quarta-feira até a noite de ontem. E o Detran deve atualizar esses números. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Sara. E uma mulher grávida de 7 meses, de gêmeos, ficou ferida em um acidente de trânsito na Avenida Maripiranga ontem à noite. O carro em que estava gestante foi atingido por um outro. O marido dela perdeu o controle da direção e bateu o imposto de energia elétrica. Ela ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Ela foi encaminhada ao hospital João Lúcio, não perdeu os bebês e o estado de saúde é estável. Mesmo com a internet e os bancos 24 horas, muita gente ainda prefere ir às agências bancárias pagar as contas. E hoje, depois de três dias fechadas, muitas agências e lotéricas ficaram lotadas. É, depois do carnaval, a rotina tranquila deu lugar à correria do dia a dia. Hoje volta tudo ao normal, nossa vida, o trabalho, né? E é isso aí. Todo ano é isso, né? Bancos, loterias e o comércio no centro de Manaus voltaram a funcionar. As agências bancárias estavam lotadas esta manhã. Gente que esperava até do lado de fora. A maioria para pagar contas de consumo. Teve até quem desistiu de esperar. Não tem nenhum caixa eletrônico funcionando. E aí eu vou ter que deixar para depois. Quem não quis perder tempo, aproveitou e chegou antes de abrir. Mas parece que mesmo assim não teve jeito. Fila enorme. Estou me esperando abrir ainda, né? Até agora nada de abrir esse negócio. Nesta loja aqui, onde funciona uma lotérica, também tinha fila. Segunda-feira eu vim de manhã pensando que ia funcionar até meio-dia. Cheguei tudo fechado. Estou esperando desde 11h30 abrir a loteria para pagar as contas. E eu para pagar tudo? Deu, graças a Deus. Quantas contas? Três. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, como água, energia, telefone ou carnês, que venceram nos dias 8 e 9 e foram pagas hoje, não houve a cobrança de juros. Daqui a pouco, a Igreja Católica celebra a tradicional missa de cinzas, que dá início à quaresma. E ainda, como vai ficar o preço do pescado na Semana Santa? É já, já. E ainda, como vai ficar o preço do pescado na Semana Santa? Obrigado.